Alphaville será palco da etapa ar da corrida-circuito 4 elementos. A corrida terá percursos de 7, 14 e 21 quilômetros e acontecerá no dia 1º de dezembro a partir das 6 horas da manhã com largada da rua São Paulo e esquina com a avenida Dodor Tipsa Waianeto. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de novembro no site ticketsports.com.br.